Da-da-bum! Hickory Dickory Dog Tic-tac, 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 tic-tac Hickory Dickory Dog O rato subiu no relógio Bateu uma hora, tic-tac, e o rato caiu Tic-tac, hickory Dickory Dog Tic-tac, 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 tic-tac Hickory Dickory Dog O rato subiu no relógio Bateu duas horas, tic-tac, e o rato caiu Tic-tac, tic-tac, hickory Dickory Dog Tic-tac, 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 t Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac, tic-tac Eu vou sofrer que há noites Alto e baixo, baixo em cima, alto e baixo Lá embaixo e lá em cima com fogo Será que esses todos nos vão parar? Levar um susto Estou batalhando a palavra que eu quero Estou tentando tudo, mas não importa muito Você pode, por favor, congerir uma cura Pois eu não aguento mais Ativar, truque, tic-tac, 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 tic-tac Lá embaixo e lá em cima com fogo Será que esses todos nos vão parar? Será mesmo um grande prazer Começar o show sem atrasar Eu te garanto, você vai ver a nossa peça E você vai amar Os heróis foram derrotados A vilã se safou Por favor, fiquem sentadinhos E assistam o resto desse grande show Os amantes se reencontraram E bem felizes eles vão se amar Seus inimigos já se foram Mas esse show vai continuar Não vai ter alguém pior Ouça bem, não apure Mesmo que você procure No universo aonde for No universo aonde for Ser perverso e animador Todo mundo vai falar Os amigos vão brigar E lutando sem amor Eu vou mostrar como é que sou Ganhar de todos Sim, eu vou Eu comando esse show Esse show Eu comando esse show Esse show Fazam sempre o que eu falar Mesmo fugindo a cavalo Eu vou sempre encontrá-los Então tente escapar Estamos no foguete Estamos no foguete Tontagem regressiva Tontagem regressiva Prontos pra subir Prontos pra subir Vestindo o casaco Vestindo o casaco Todas as crianças Todas as crianças Tão bem criativas Todas elas sonham Todas elas sonham Todas elas sonham De irem para o espaço De irem para o espaço Estamos no espaço Nós estamos no espaço Uma semana depois Tontagem regressiva Tontagem regressiva Tontagem regressiva Trazendo presentes Tratar e sorrir Uma estrela bem linda Do céu Trazendo presentes Tratar e sorrir Uma estrela bem linda Sekar do céu Somos os primeiros astronautas Crianças Eu não acredito Eu tô na Lua Estamos no foguete Estamos no foguete Tontagem regressiva Tontagem regressiva Prontos pra subir Prontos pra subir Vestindo o casal Todas as crianças Tão bem criativas Todas elas sonham De irem para o espaço Vamos pro espaço Nós vamos partir Sofrendo do céu após meu Trazem meu presente Estadar e sorrir Mas ela vem linda do céu Trazem meu presente Estadar e sorrir Mas ela vem linda do céu Calma, urso! Talvez a gente consiga ajudar! Eple. Estadar e sorrir Cuidado! Após! Cuidado! Ah, não! Onde foi parar o nosso foguete? Urso, isso é muito estranho! O que está acontecendo? Obrigada! E agora, como a gente vai conseguir voltar? Para o nosso espaço, nós vamos partir No vento do céu, a poseu Trazendo presentes, prazer e sorrir Uma estrela bem linda do céu Trazendo presentes, prazer e sorrir Uma estrela bem linda do céu Olhe bem para o gatinho Quando bebe todo o leite Ele limpa o rocinho Então dorme bem contente Antes de entrar em casa O foguinho aprendeu A limpar todas as patas Isso nunca esqueceu A sujeira tem bactérias e elas podem fazer mal Podem dar doenças Podem dar doenças sérias Que não é nada legal É importante se lavar É higiene pessoal Se banhar e se cuidar Até manter o alto astral Escove bem os dentes e abril 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 Ah, é claro! Foi um coelho! Esse rastro sobre a neve Eu sei identificar O porco, o espinho, o cervo Que rasteja ou saiba voar Que foi que deixou pegadas Na floresta em todo lado De quem são essas passadas De um urso ou um bode e pado Pinhão, espéria! Pode ser, mas eu duvido Qual animal entre centenas? Ah, foi um elefante bem peludo Ou um coelho de locumpenas? Pinhão, eu acho que eu sei Eu sei qual que é o animal Mas espere, já vou falar É um pinguim tropical É um mar arapolar Esse rastro sobre a neve Eu sei identificar O cervo, o espinho, o porco nobre Foi rastejante a voar Apoio, o espinho, o porco nobre É um mar arapolar O espinho, o porco nobre É um perigo Eu sei que eu sei É um mar arapolar Ou seja, eu sei que eu sei